Começou, né? Começou a sessão de Natal na Netflix. Ai, eu adoro! Hoje vamos falar então de Um Castelo para o Natal. Ai, eu amei, gente. Ai, eu amei. Aqueles filmes bem clichê, aqueles filmes bem de Natal na Netflix. É tipo um conto de fadas. Maravilhoso. Com a Brooke Shields, gente. Brooke Shields, se você não sabe. A mulher principal desse filme é a Mulher da Lagoa Azul. Sim, gente. Ela tá linda, maravilhosa. E o cara principal, que eu esqueci o nome dele agora. Carrie Eos. É isso, né? Carrie Eos. É o cara do filme que eu adoro, que é aquele filme de Robin Hood. Uma louca, louca história de Robin Hood. Ele também fez A Princesa Prometida, que eu nunca assisti. E está na Netflix. Sou doido pra ver esse filme. Assistirei. Bom, o filme conta a história, né? Da Brooke Shields, que ela é uma escritora super famosa. Escreveu 12 livros maravilhosos da mesma personagem. Mas ela não gosta mais da mesma personagem. Isso me lembrou um pouco Misery, né? Louca obsessão, que eu já tenho um vídeo aqui. Aquele filme clássico do Stephen King, que eu amo, só que aquele lá é terror. Porque lá é terror. E nada mais que isso aqui que é bonitinho, não. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que eu fiz. Que é maravilhoso. Incrível aquele filme. Porque lá também ele faz a personagem da Misery. Não quer mais escrever sobre a Misery e tal. Não sei o que, não sei o que. E aqui também ela faz sobre a Emma Gale. Uma coisa assim. E ela não gosta mais. É tipo a J.K. Roney não querer escrever mais sobre Harry Potter. É tipo isso, entendeu? E aí ela dá uma entrevista pra Dream Barrowmore. Dream Barrowmore mesmo, gente. Ela dá uma entrevista pra ela. E ela fala que ela quis matar o namorado da mulher do livro. Que ela quis matar mesmo, que não sei o que. E aí todo mundo começa a odiar ela. E aí, gente, o que que ela faz? Ela está triste. Ela está triste. Ela está desiludida. O marido também dela trocou ela por outra. Vai casar com outra mulher. Ela está triste. E aí o que que ela faz? Ela faz o que qualquer pessoa normal faria. Ela vai passar umas férias num castelo na Escócia. Vocês estão de brincadeira comigo. Ah, eu adoro. Entendeu? Quando eu estou triste, eu vou ali na rua como um lanche com uma Coca-Cola. Entendeu? Ela não. Ela... Ah, eu estou triste. Vou num castelo na Escócia. Ah, eu odeio isso. Não, e tem mais. Ela chega no castelo na Escócia e ainda conhece um cara, gato, gostoso, bonito e gente boa que tratava bem. Ah, gente. Não, não tratava bem no início, não. É tipo esse filme, o romance dele, é tipo aquele que eles começam brigando e depois se ama. Eu adoro isso. Ah, eu amo essas coisas. Eu amo em filme, né, gente? Não na realidade. Na realidade, não. Mas em filme é muito gostosinho, né? Ela conhece o cara, ela se apaixona pelo castelo e ela quer comprar esse castelo. Mas o cara principal lá da Princesa Adormecida, Princesa Prometida. Ele chega, ele é um duque, né? Ele é o décimo segundo duque lá. Só que ele está passando por, assim, um mal bocado porque o pai dele fez dívidas, deixou ele tudo com dívida. E aí ele não quer vender o castelo porque é herança de família, né? A família dele é dois castelos. Tem quadros naquele castelo de 500 anos atrás. Mas, pelo amor de Deus, eles filmaram no castelo de verdade, gente, porque meu pai é eterno. A fotografia desse filme, o cenário, tudo é lindo esse filme. O castelo é maravilhoso. Quando ela anda de bicicleta, os lugares, é maravilhoso, gente. Você fala assim, meu Deus, ah, eu com 1% desse dinheiro para ir para a Escócia, né? Só passear, gente. Eu não precisava comprar o castelo, não, entendeu? Só para passear já estava bom. E aí acontece que eles vão se conhecendo, vão se apaixonando e tal. E é isso, não quero dar spoiler, não. Eu recomendo muito, é um filme muito gracinha. Eu amei, assim, amei mesmo, assim. Tem um cachorrinho que é o melhor personagem do filme, né? Quando nós temos um cachorro muito pipipi, você pode ter qualquer ator, qualquer personagem. O cachorro sempre vai ser o melhor personagem. Amei aquele cachorro, quero para mim, tá? Já, agora. Lindo. Então, eu recomendo muito. É um vídeo curto, né? Eu vou gravar um vídeo curtinho aqui porque eu não quero dar spoiler, tá? Mas, recomendo demais você juntar sua mamãe, a Chica e a mamãe. Dublada. A dublagem está maravilhosa, como sempre. A dublagem brasileira é maravilhosa. Então, assim, recomendo demais que você assista esse filme. Pega um domingo aí, chuvoso aí. Ah, um chocolate quente. Ah, muito bom, muito bom mesmo. E é isso aí, gente. Mais um vídeo aqui do canal No Falar. Espero que vocês tenham gostado. Fala para mim se vocês já assistiram, se vocês amam também esse tipo de filme. Se vocês adoram esse filme de Natal da Netflix. Ah, eu adoro. Adoro, adoro. Eu tenho que assistir mais, né? Lançaram um monte. Eu estou assistindo devagarzinho, mas eu vou assistir. Gente, é isso aí. Muito obrigada. Se inscreva no canal. Dê um like no vídeo se você gostou. Isso ajuda demais. Comente alguma coisa, vire membro e ajude o canal. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho